Como você vê-me? Só uma caixa de mãos Não há nada dentro Lin Inazumi Cara, essa mulher canta demais O que é isso? Eu teria de tudo pra ver ela cantando no estúdio Não me entendo mal, mas Ela canta, quando ela tem liberdade Ela solta muito a sua voz E a voz dela é perfeita Quando vocês tiverem tempo, pesquise Lin Inazumi, Persona 5 Mini Concert É um vídeo de 16 minutos É... Ninguém tá colaborando com apoio para os fetoativos Enfim, voltando ao assunto É um vídeo de 16 minutos Lin Inazumi, Mini Concert, Persona 5 Ela cantando nesse concerto É fenomenal A voz que ela solta Quando ela se sente livre Pra soltar a voz de fato Então ela fica Wake up, get up, get up Eu não sou a Lin Inazumi Eu não vou cantar Me desculpem, mas... Pesquisem! Oh, pode crer, a gente tem prova hoje Merda, a gente tem prova até o dia 22 Droga, eu tinha me esquecido disso Ok, manda ver Qual dessas é chamada de curva do demônio? Ah, curva... Oh, shit Tá, é hora de eu abrir aqui o meu site de respostas Eu não farei isso Ahn... Tá, eu realmente não lembro Eu... Quer dizer, eu... Poderia por letra D? Por ser Divo e começar com D? Ahn... Eu acertei Ok... Eu sou um gênio Vamos ver Uma pergunta fácil... Descreva o som que soa pelo celular Eu acho que ele quer dizer a voz quando sai pelo celular Ahn... Não é a voz verdadeira da pessoa Seria muita informação para ser transmitida Então apenas faz um som similar à voz, eu acho Não, é isso mesmo, Mona Mas como que o ouvinte consegue associar com a voz da pessoa de verdade? Eles... Falam igual É... Eles falam igual Sim... Até todo mundo fala do seu próprio jeito Sua atonação Como eles expressam suas palavras e assim por diante Mesmo que a voz seja diferente Desde que você fale do mesmo jeito O ouvinte vai subconscientemente... Ahn... Associar a voz... Associar a voz, eu acho que... Acho que é isso Isso mesmo, ok Mesmo que pareça diferente... What the fuck, a gente tá completando uma frase por acaso Tá, isso não é mais uma pergunta Você terminou a tempo Ok, valeu, Mona Beleza Primeiro dia de ENEM Feito A propósito, como foram no vestibular? Quer dizer... Já faz alguns meses, mas... Se vocês tão vendo isso no dia 23 de fevereiro Eu acho que o resultado do ENEM não faz tanto tempo assim que saiu, então... Como foi? Vocês saíram bem? Conseguiram? Ainda não foi dessa vez? Foram pra testar ou... Sei lá, ainda não fizeram Eu queria ter mais tempo assim pra poder conversar com vocês Diretamente Perguntar esse tipo de coisa nos comentários E vocês poderem responder Eu uso geralmente o grupo do Discord pra isso Então... Ai meu Deus do céu Eu não aguento mais mencionar esse grupo Ahn... É isso ai... Ahn... Enfim... Eu quero muito saber Eu queria ter mais tempo pra poder conversar com vocês Mas... Infelizmente os vídeos que eu escolho fazer Me... Requerem um pouco de muita atenção no diálogo Como eu estou tendo agora aqui Chutando respostas aleatórias E olhando pra cara de triste da ENEM enquanto eu falo com vocês É... Isso ai... É muito triste mesmo Você não vai conseguir passar de ano dessa vez Porque... Você... Você... Você não... Não conseguiu estudar muito bem Na aula passada É... Eu... Preciso... De um tempo Mas enfim... Segundo dia de provas com a Mr. Usami Como eu odeio essa mulher cara Ela tem um beijo tão grande Ela é chata Mas esse daqui... Essa pergunta eu lembro O... Coração representa um... Um cálice Ou... Pelo menos representava na época Ah... Será que eu também sei? O Kanji de... De... De corvo Vem... A única coisa que não tem nele a ver São números Ok... Parece que eu acertei Ah... Claro que eu acertei A pergunta era O que que não tem nada a ver com o Kanji De corvo E é número Porque... Tem a ver com os olhos e com a aparência dele Aparência não A cor e a aparência É... Aí pra vocês a resposta Será que... Ah... O cara eu não suporto O diálogo do trem Mas eu vou falar O que que aconteceu com o Shiro? Alguém viu ele por aí? É... Eu tinha grandes esperanças por ele É... Fazer o que, né? O cara tá jogando ali o DS Na minha frente Eu sei Que não é um DS, gente Foi uma piada que eu fiz Porque eu estou Insanamente Insano Atrás De um New 2DS Pra poder gravar pra vocês Eu quero muito fazer gameplay de New 2DS De... De DS De... 3DS Vai Quero fazer... Trazer jogos de 3DS pra vocês E... Quem acompanha esses três sabe Que eu... Eu... É tudo que eu mais quero Opa, pera A Best Girl acabou de aparecer Hoje é o último dia de provas Como estou indo as coisas pra você? Eu... Estou indo bem como sempre Então... Sem problemas Eu sou a melhor estudante Sou honorável e tudo mais Hum... Eu não estou bem Mas... Minha irmã Não tem vindo pra casa nos últimos dias Eu acho que ela tem tido Muito trabalho Construindo o caso do Shido É... Makoto... Ela tem conexões poderosas Tenho certeza que ela vai conseguir É... Esclarecer tudo e salvar as nossas peles Hum... Relaxa cara A saia é demais Ela consegue Ela é demais Míssimo É... Acredito que sim E... Pela minha irmã Ela vai conseguir Eu tenho certeza Dito isto Agora é hora de irmos Você se lembra De... Quais assuntos a prova irá tratar? Eu falo com você no trem Ok Vamos estudar com a Makoto No trem É... Mas... Enfim Que que eu tava falando antes da Best Girl aparecer? Eu não me lembro mais Vamos para o último dia de provas Hoje Dia 22 Pra falar a verdade Hum... Qual o país que refere as pessoas que... Eu não estudei isso Mas... Qual o país que refere as pessoas que controlam Política atrás... Primeiro Ministro... Ah... Tá, não precisa estudar O Japão, né? A gente tá falando de Primeiro Ministro Shido Hum... É óbvio que é o Japão Também não estudamos essa Hum... Qual é a palavra em inglês que é inicial do... Em japonês é do... Do... Ou... Mass... Massive... Originalmente... Cara... Eu vou abrir aqui o ultratom, me dê um segundo E é claro que a resposta é Dreadnought Eu sabia pessoal Eu só tava fazendo um pouco de... Mistério Pra... Deixar mais emocionante Enfim, acabamos as perguntas Ok... Então... Não, na verdade tem as outras perguntas que não depende de mim Depende de meu knowledge Por sorte... Nós somos eruditas Então... Eu tenho knowledge no máximo Parece que a gente vai acertar Você acertou perfeitamente Ah... Muito obrigado... Mona... Eu acho que a gente gabaritou essa prova, hein? Finalmente... A última do ano... Pelo menos terminar com chave de ouro Agora... Nós temos algumas coisas pra fazer... Talvez... Ah... Eu poderia continuar com o Covenant da Anne Mas eu vou contar um segredo pra vocês Oh... É... Ela tá aqui... Eu vou contar um segredo pra vocês Hoje é o último dia que nós temos em Persona 5 Pra maximizarmos algum Confident Pra fazermos qualquer Confident Então... Eu vou salvar esse jogo Nessas partes Nossa... Meus save já estão acabando Eu vou salvar esse jogo E eu vou tentar algumas coisas Algumas variações Porque eu quero fazer algumas coisas Se eu não me engano Eu posso sair com a Makoto Então... Eu primeiro vou tentar fazer isso Posso? Posso... Sabia... Eu primeiro vou tentar sair com a Makoto E se tudo der errado Eu simplesmente corto Primeiro... Onde que ela tá? Ela tá aqui na entrada Geralmente ela fica na entrada, né? Mas agora que a gente maximizou o Confident com ela... Não... Aqui é a Makoto Onde... Onde raio está você? Você não carregou? Não... Ela provavelmente então tá em algum lugar da escola Ela tá aqui Será que... Ela deve tá no terceiro andar, né? Ela não me chamou pra cá Ela deve tá no terceiro andar Vamos atrás da Makoto, pessoal Tá legal... Você está por aqui... Não... Cara, era tão mais fácil quando ela ficava nos perseguindo Vocês se lembram de quando ela nos perseguia com aquele livro escondendo sua cara? Ela de longe... Ué, what the fuck? Não, não quero falar com você, cara Ela de longe... Ela melhora o Aifu Por tantos motivos Mas é tão fofo quando ela fez aquilo Foi tão fofo quando ela fez aquilo De esconder a cara com o livro enquanto ficava nos espionando Enfim... Ela deve tá por aqui... Ah... Aqui está você, Makoto Muito bem... Como eu disse... Eu salvei o jogo Então... Eu quero... Eu quero muito sair com a Makoto O mais que a gente tenha completado o conflito Eu quero muito saber o que que vai acontecer Como que vai ser a interação com ela Se eu vou ganhar um presente e tudo mais Vamos pro meu quarto, Makoto E... Se tudo der errado Eu simplesmente volto no save Vamos ver... Porque se nada der errado Então eu vou poder... Ok, deu tudo errado Hum... Eu vou papar vocês de spoilers Não... Eu... Não deu nada de tão ruim assim Não fui pro bad ending nem nada Eu só queria poder ter mais tempo depois De sair com a Makoto Pra poder mostrar pra vocês Um truque no Mementos Na verdade... É... É um truque sim, vai... É... É uma farm de gold Se vocês quiserem... Se estiverem afim Eu precisando... Eu tô precisando muito Então... É... Nós temos um novo alvo no Mementos hoje Nós precisávamos disso Pra poder fazer esse truque Um alvo do Mishima Porque com as outras Shadows É muito ineficiente Elas dão muito pouco gold Então... É aquele cara que tá abusando das crianças Das garotas Jovens Adolescentes Holy shit É uma missão nível S Cara... A gente nunca teve uma missão nível S antes Meu Deus Essa missão vai ser incrível Tudo bem Ela pode ser difícil Na verdade não A gente tem muito level Tem personagens nível alto Então... Vamos lá acabar com aquele cara É aquele cara que tava abusando de garotas adolescentes Pra poder... Pra elas fazerem sexo Acho... Abusando delas Usando o corpo dela Eu não sei Eu não gosto de nada disso Cara... Vamos dar um jeito nesse cara Muito bem Pra esse truque nós vamos precisar de dois personagens Na verdade só um em específico E pra fazer ele eu vou precisar do Barion E do Silk Ahn... Eu não sei qual é a arcana do Silk Acho que... Eu não me lembro... Preaters? Talvez... Eu acho que eu já passei do Silk, né? Eu já passei do Silk Eu vou me arrepender muito Vocês devem estar falando Ah, você já passou do Silk Eu sei que eu já passei do Silk Porque ele não tá na Divo Nem ferrando, nem na Tower Muito menos aqui na Moon Ele deve tá lá em cima Vamos... De novo... Com cuidado... Silk, Silk, Silk... Aqui tá ele... Ok... Conseguimos eles Eram personagens bem nível baixo Então... Vocês já devem saber o que vem por aí, né? Uma... Ultra fusão de um persona nível 12 Exatamente Eu não moro aqui Cara... É um persona... Uma Shadow do Palace do Kamoshida Uma Shadow nível 12 Que nós não pegamos Porque... Eu sou bobo Mas enfim... Nós precisamos dele É... Whatever Acho que a gente vai pegar aqui Mas ele é a chave Pra essa farm de Gold Com as skills que ele vai receber Que é o Pulimpa E o Confuse Boost Nós vamos conseguir muito dinheiro Se... Aplicarmos isso em alguma Shadow do Mishima Como isso vai funcionar? Já já mostro pra vocês Mas... Aí tá ele... Ele é uma... Cebola no corpo de um... Frango... Na verdade... É uma curiosidade Mais ou menos Que... É... Eu... Eu salvei o jogo, né? Na parte da escola e tudo mais Quando eu fiz esse... Essa fusão pela primeira vez Que vocês não viram em vídeo Porque obviamente eu vou cortar Não veio o Omorak Eu juntei o Oberyn Que é nível 11 E o Silk que é nível 6 ou 9 E veio o Surge Um Persona nível 59 Era 59? Não lembro... Era um nível muito alto Veio o Surge Eu poderia ter ficado com o Surge? Seria super barato E... Seria super útil? Sim, poderia Ele é um dos Personas com maior dano de fogo que tem Mas... Eu não tinha Gold pra fazer o Omorak depois Eu realmente estou falido Mas enfim... Aqui tá o Pulimpa e o Confuse Boost É... Vocês me custaram o Surge, cara Porque eu estou sem dinheiro algum Na verdade a Emma me custou o Surge Porque eu comprei aquele troço de 80 mil pra ela Enfim... O Omorak agora Nós faremos uma fusão Com o outro Persona De preferência o do nosso nível mais alto E... Acreditem ou não Eu vou sacrificar o Seitan Pra fazer isso Ou um Gold que eu vou ganhar Vou conseguir pegar o Seitan de novo no meu Companion rapidinho Mas até lá Nós só precisamos pegar o Pulimpa e o Confuse Boost De resto... Você pode pegar um Counter Strike e o Regenerate 3 Porque... São bem úteis Skills de Sustain são bem úteis em geral Nesse método Porque funcionam do mesmo jeito que funciona aquela técnica de SP que eu falei Então... É... Agora nós conseguimos um Persona de nível 61 Nada mal É... Ele tem 37 de Luck E... É isso que realmente vai contar aqui Ah... Eu poderia... Eu poderia substituir o... Absol Surge É... Não quero isso E o Maragdine... Não, eu não vou precisar do Maragdine Eu só quero farmar Gold Muito bem Agora que você tem ele No nível 61 e tudo mais Com 37 de Luck Entendo que O Luck é o fator fundamental aqui Quanto mais Luck você tiver Mais dinheiro Os... Os Personas vão dropar pra você Que é assim que vai funcionar As Shadows vão dropar pra você na verdade Tá no nível 65 agora Com 37 de Luck Não é um mau número Mas... Pra você conseguir mais Luck Você precisa... Não fazer fusão Mas... Ir no Strength Igual aquela... Aquele sofrimento da última vez Mas dessa vez a gente não vai sofrer É recomendado que você use o seu... Amuleto É... Esses... Esses... Que você pega nos Palaces É muito recomendado Mas... Se você quiser fazer fusão com outro Persona Você pode também... É... Quer dizer... Fazer Strength com outro Persona Você também pode Mas... Você não vai ganhar muito com isso Com o Amuleto Ou o Treasure Demon Como queiram Vocês vão ter mais chance De conseguir o Luck E outro atributo É isso que você quer Você quer o Luck E outro atributo Brilhando Porque assim... Vai ser o maior foco Concentrado de pontos ali Com o Persona Você consegue todos os atributos Esse é um problema Mas... Com o Amuleto Você vai conseguir 2 no máximo Que... No caso foi o Strength E o Luck Você tem que ficar alternando Como eu mostrei pra vocês Pra você conseguir... É... Até você conseguir ver 2 brilhando E... Se você tiver o Luck E qualquer outro atributo Brilhando Vá por isso Porque assim... O maior ponto concentrado Vai estar nesses dois Você não vai conseguir ter Só um ponto brilhando Então... Satisfaça-se com o Luck Brilhando E outro atributo Agora... Talvez eu consiga Um 41 Isso... Eu não faço ideia É... 38... Pera... Eu só vou conseguir 38 Não brinca comigo, cara Por favor Eu só peguei um nível Diz que não É... Vou colocar o Heat Wave Eu só consegui 1 De Luck Sério? É... Tudo bem Bom... Tem um outro método Pra você continuar aumentando a força dele Mas... Pra isso eu vou precisar de Gold E eu não tenho O que você tem que fazer é registrar ele aqui Registra todos logo Registra ele ali Deleta ele do seu inventário E quando você vier aqui de novo Você vai poder fortificar ele mais uma vez Diferente de mim que eu não posso Porque eu não tenho Gold Pra comprar ele de novo No meu Companion Enfim... Era isso que você precisaria Pra fazer a Farm E agora vamos a diversão Ok... Aí está ele A Xero do Asakura Ele está agindo como se fosse dono do lugar Ah... Na verdade só está parado ali, Haru Ele... É produtor do mundo do entretenimento Destruindo os sonhos de jovens garotas, né? Que louco Que louco Eu não posso deixar isso assim Eu vou lá mesmo que vocês tentem me parar Ok... Ninguém está tentando te parar aqui Fica calma Vamos lá Bom... Na verdade... Na verdade... Na verdade vocês tem que parar ela sim Na verdade vocês tem que parar todo mundo Porque pra esse truque do dinheiro funcionar Na verdade não pra funcionar Mas pra ser mais eficiente Você tem que ir sozinho Porque assim você tem... Você consegue as coisas muito mais rápido Vai... Vai por mim Enfim... Ah... Os Phantom Chiefs Vocês vieram aqui pra eu dar um jeito em vocês Ah... É claro... Mas o que você está fazendo com as garotas? Ah... Vocês estão entendendo errado Eu só estou permitindo elas se promoverem Elas não entendem que você tem que pagar certos preços Para sobreviver nessa indústria assassina Falando nisso... Vocês parecem muito famosos Na verdade não Porque não deixam eu ser seu produtor Eu vou dar um jeito em vocês para serem grandes nomes na casa Ah... Não seja estúpido Nós aqui vamos dar um jeito em você Não vão se sentindo seus cosplayers amadores Muito bem Eu vou colocar vocês na minha lista negra Cosplayers amadores É sério Mas desde que eu consigo dinheiro com você Eu vou conseguir... What the fuck? Pera aí... É um Mara É um Mara What the fuck? É um Mara Ah... Ah... Eu não sei... Ok eu estou sem palavras É... É... Eu vou tomar demonetize nesse vídeo Eu... Eu não sei... Meu Deus do céu cara Ele é muito forte Eu não deveria estar... Tentando fazer esse truque aqui É... Mude-se de planos É... Mona... Vem aqui... Você vai me dar um pouquinho de suporte Será que... Ai meu Deus do céu cara Tá legal... Calma... Eu vou tentar trazer o Mona E fazer o truque... Oh shit se eu sobrevi... Ok... Desveio... A Mona tá nas últimas mas eu tenho que me der a... Cara... Eu não acredito que é um Mara WTF mano... E o pior... Eu não consigo nem pegar ele pra mim Eu... Eu posso tentar fazer a fusão dele mas... Eu tô... Eu tô em choque... Eu não... Pensei que eu fosse encontrar ele assim mas pra falar a verdade a... A história dele... Dessa Shadow... Era muito sugestiva que fosse isso mesmo... Quer dizer... Abusando de garotas pro sexo... É... Deve ser um Mara... Mano... Eu tô perplexo... Ok... Calma... Ah... Eu acho que eu não vou poder fazer o truque... Eu vou tentar... Aqui tá ele... Pô limpa... Será que vai pegar nele... Quer dizer... Eu vou tentar... Eu vou insistir... É... Eu errei... Eu não sei... Eu tenho Confusion Boost... Isso deveria me dar muitas chances de conseguir mas... Até as coisas se tornarem muito difíceis eu... Eu vou continuar tentando... Eu vou tentar por mais dois turnos... Talvez... Até me convencer que eu não vou conseguir... Porque ele tem um nível... Muito alto... Mara... Então... A chance de eu conseguir isso é muito baixa mas... Cara... Eu realmente queria poder mostrar isso pra vocês mas... Isso vai ser muito difícil agora... Vou tentar mais uma vez por limpa... Por favor acerta... Droga... Legal... Última chance... Na minha próxima rodada eu vou tentar mais uma vez... Isso tá sendo perigoso mas... Cara... Eu quero muito tentar mostrar isso pra vocês... Por mais que seja no Mara... No... Persona mais obsceno de todos... Última chance... Limpa... É... Não vai conseguir... Eu não vou conseguir... É uma pena... É realmente uma pena... Eu ia conseguir muito dinheiro se fosse com uma Shadow do Mishima... Eu quase morri... Mas... Tem coisa mais importante aqui em jogo... Que é o... Derrotar ele logo antes que o YouTube perceba que tem um troço desses aqui no vídeo... Ah... Então vamos chamar mais gente pra equipe... Eu vou usar os próximos turnos pra fazer isso... Vem pra cá Makoto... Dê uma luz aqui pra gente também com o seu Freydine... E... Ai meu Deus... Ele usou o Tarukaja... Tá legal... Eu acho que o mais inteligente é chamar o Ryuji depois... Eu vou dar um Miracle Punch... Se eu acertar o Critico eu vou poder trocar pro Joker... Não... Não acertei... Tá legal... Makoto... Você consegue... Nos... Aumentar a nossa defesa... Pra não... Não morrermos... Tomando o Critico de Swift Destructor... Mas... É... Eu vou... Diminuir de novo a sua defesa... Porque você tá com o Tarukaja... Eu tô com medo disso... Depois eu chamo o Ryuji... Ah... Ele usou de novo o Tarukaja... Ok... Meu Deus do céu... Eu não acredito que eu tô realmente indo contra o Mara... Vocês viram uma mini versão dele no Palace do Kamoshida? Não sei se vocês se lembram... Mas... É... Esse aqui é o pai deles... E... Pô... Uma coisa que ela conseguiu o Critico... Maravilha... Wait... What? O Rick? Wtf... Mas o... Wtf... Eles mudaram isso... Ou talvez essa versão na Shadow seja fraca... Nuclear... O Mara... Ele sempre tem fraqueza Ice... Pelo menos... Nos últimos jogos... Ele sempre tem fraqueza... A... Skill de Gelo... Ok... Eu vou trazer agora a... Haru... É... Melhor trazer a Haru... Porque... Ela pode conseguir um... Fucking Crítico... Com um One-Shot Kill... Tudo bem que o Ryuji ele tem mais chance... Mas... É... Sempremente eu gosto muito do One-Shot Kill... Pra não deixar de usá-lo... Ele tá com um Charge agora... Cara... Isso é mal... Mas eu não tô nem aí... O Miracle Punch agora do Mono... Na verdade... Hum... Eu continuo usando o Miracle Punch... Eu poderia usar um Garudine... Pra dar um pouquinho mais de dano... Mas se eu conseguir um Crítico... Será que vai ser ótimo? Droga... Eu preciso de um Crítico... Pra poder dar um... All of Chack... Aliás... Pra poder dar o... Battle Pass pra Makoto... O All of Chack não tá dando muito dano... Eu vou tentar mais uma vez... Agora que eu tô com quatro no grupo... Talvez isso faça a diferença... Vamos lá... Haru... Eu confio em você cara... É... Não... Ok... Já vi que isso não vai dar muito dano... Eu vou... Tentar acertar o Crítico... Com One Shot Kill... Talvez... Droga... Não... Mas ok... Estamos numa boa situação agora... Ele ainda tá com um Charge... Que é perigoso... Então... Shit... Cara... Eu vou colocar o... Eu vou colocar o Seth... Ele tem um pouco de Repel... Então... Podemos aproveitar isso... O One Shot Kill também tem chance de dar Crítico... Mas eu não consegui... Tudo bem... Ele vai dar um Lunge... Meu Deus do céu... Cara... Com o Charge... Ele acabou com a Haru... Ele vai dar de novo o Charge... Droga... Tá bom... Eu não vou me preocupar com a Haru agora... Pra falar a verdade... Eu vou tentar acertar outro Miracle Punch nele... É... Com sorte... Ok... Boa... Conseguimos o Miracle Punch nele... Eu vou dar mais um War Attack... Porque... Hum... Eu poderia curar a Haru depois... Eu vou... Quer dizer... Eu vou resistar a Haru depois... Se eu usar o turno da Makuta agora... Para dar um Freed Dying... Com um Battle Pass... Eu vou apenas me ferrar mais ainda... Então... Vou usar o turno dela agora... Sem um War Attack... Vou dar Baron Pass para mim mesmo... Ah... Não... Fuck... Seu estupro... Cara... Eu já dei tanto Miss Click em Persona 5... Vocês não fazem... Ah... Mano... Minha defesa diminuiu... Ok... Hum... Eu vou resistar a Haru... Não tem porque eu... Insistir em dar um Miracle Punch... Nem nada do tipo... É mais fácil resistar ela... Ela tem as mesmas skills que eu... One Shot Kill... Deve ser a nossa maior skill com chance de acertar um crítico... Então... Oh shit... Ele está com Charge... E com o Tarukaji agora... Isso é preocupante... Ah... Miracle Punch... Por favor acerta um crítico... Não... Droga... Você Makoto... Não... Não brinca mais com isso... Não vamos dar mais a Laura Taxi... Porque já vimos que não está dando certo... Então... Com o Hold Up agora... Vamos usar o Break Formation... E... De novo no seu turno... Dar outro Freight Down... Porque vai dar muito dano... Agora que ele está caído... Maravilha... Boa Makoto... Agora... Eu poderia... Curar todo mundo... Acho que é um pouco mais inteligente fazer isso... Porque... A Haru não está em uma boa condição de vida... Nem o Mono... Então... Agora sim... Evitando tomar um One Shot... Eu vou dar um One Shot Kill... Numara... Na verdade... Ele está com Charge e Torcaja... Né cara... Eu vou pegar o Tanaros... E... Não... Na verdade... Eu vou pegar o Rangda... E... Eu vou atacar ele... Normalmente... Porque... Assim pelo menos eu tenho o Repel para as coisas dele... É... É o máximo que eu posso fazer... Se ele der um Lange Min... Droga... Se ele tivesse dado esse Lange Min... Cara... Ele ia estar nas últimas... Com o Charge e Torcaja... Eu acho que ele... Acho que ele perdeu uns 1000 de HP... Uns 800... Mas enfim... O que importa agora é a gente derrubar ele... E continuar dando... O Freight Down... Sem o Battle Pass... Quer dizer... Sem o Battle Pass... Sem o Battle Pass para ninguém... E sem o All Attack... Vamos só spamar o Freight Down nesse cara... Evitualmente ele vai morrer... É uma pena não poder mostrar para vocês o truque... Basicamente aquele truque consiste em você ficar dando por limpa... Ele vai ficar confuso a Shadow... E... Ela vai simplesmente ficar atacando dinheiro em você... Sempre que ele tentar usar uma Skill... Quando é uma Shadow do Mishima... Uma... Quest do Mishima... A Shadow vai atacar muita grana em você... Estamos falando de... Sei lá... Quase 100 mil... Dependendo do seu luck... Então... É muita coisa... 100 mil por turno... Que ele te dá dinheiro... Então... Cara... É muita coisa... 100 mil 80 mil por aí... E... Bom... É... É... Eu não tenho como descrever... Eu queria muito poder fazer isso para vocês... Mostrar isso para vocês... Mas... Não vai dar... Aparentemente... Nós estamos contra uma Shadow muito forte... Num design muito peculiar... Então... Infelizmente... Vocês podem pesquisar na internet... Ou... Esperarem que eu com certeza farei um vídeo no New Game Plus... Mostrando esse truque para vocês... Se você fizer em outra Shadow... Isso também funciona... Mas... Ela pode acabar escapando... Tanto por limpa que você der... E ela com certeza não dá a mesma quantidade de Gold... Dá muito menos... Então... Não sei se eu... Chamarei isso de muito eficiente... É... Com vocês... Se vocês quiserem perder tempo... Farmando... Só com Shadow normal... Vão em frente... Agora... Makoto... Você está quase acabando com ela... Cara... Eu confio em você... Ela está quase nas últimas... Eu quero muito acabar logo com essa batalha... Porque o YouTube vai dar demonetase nesse vídeo... A qualquer momento... Eu já estou sentindo... Por favor... Eu vou colocar isso também nem eu... Porque... É... É a coisa mais chamativa que apareceu até agora... E... Sinceramente... O Mario é um ícone muito... Icônico... De Persona 5... Ele já... Já vi que ele não gostou da Makoto... Ela está acabando com ele... Então... Eu vou usar o Battle Dine agora... Talvez isso dê bastante dano... E seja o suficiente para finalizá-lo... Não... Ainda não... Então... Makoto... Mostra aí do seu Frey Dine... E acaba com essa figura... Omicena... Não... Ainda não... Ok... Então... É com você Makoto... Use o seu Frey Dine... E mostre para ele... Que esse canal é Family Friendly... Tu tá me dizendo que... Eu tô kendando... O que eu tenho feito... Esse tempo todo era errado... É óbvio, cara, qualquer idiota perceberia isso. Ok. Ok. Você tem feito o que bem entendia e causou muito problema com isso. O que você planeja fazer agora? Eu vou pedir desculpa para todas as garotas. Eu vou fazer alguma coisa também para mostrar minha sinceridade. Sinceridade? Como? Eu não sei. Apenas para de encher o saco dele. Eu quero dormir. Eu vou ter que pensar nisso, mas... Eu vou tentar compensar por tudo que eu fiz de errado. Por favor, cara, termina logo esse diálogo. Ai, por favor. Acho que acabou. Ok, eu não vou ler o que ela está falando, porque eu sinceramente... Eu fiquei tonto depois... Dessa luta. Eu acho que eu perdi a arma demais dessa vez. Então... É... A minha garganta também está doendo. Eu não estou bem. Então... Eu vou... Eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A porta não vai se abrir, eu tenho quase certeza. Mas antes... Não. Isso foi estranho, tá? Eu tenho que comentar. Eu tenho que ser um bom youtuber. Então... Isso foi estranho. No mínimo estranho. Mas eu consegui uma armadura muito boa. Então... Valeu a pena, talvez. Eu acho. Eu vou colocar... Agora, como é uma armadura masculina... Eu vou colocar no Ryuji. Talvez, porque... Eu vou, provavelmente, usar ele nas minhas... Nas minhas futuras batalhas. E, bom... Esse episódio foi meio estranho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então... É... Eu vou terminar ele por aqui, gente. Não deu um episódio curto. Até que... Eu acho que deu mais de 30 minutos, talvez. Eu já perdi as contas. Mas, enfim. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, é claro... Por favor, me ajudem. Compartilhando o vídeo. Dando like e tudo mais. Isso me ajuda pra caramba. Então... É... Eu amo vocês. Eu já tô me acostumando a pedir like. Isso não é bom. Eu não gostava de pedir like. Eu ainda não gosto. Eu tento ser bem rápido quando eu peço. Mas é isso. Muito obrigado a assistir, hein? E até o próximo episódio de Persona 5.